Nico, vou começar pelo início e fazer-te uma pergunta que já deves ter respondido milhares de vezes, que é com que idade é que começaste a surfar e com que idade é que decidiste atirar-te para as ondas grandes e porquê? O primeiro contacto que eu tive com o surf, eu tinha à volta de 4 anos. Estava no carro com o meu pai, o meu pai tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, o meu pai viveu nos Estados Unidos durante 30 anos, então estavam a tocar os Beach Boys no carro e estavam a falar sobre surf, 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 surf. Aquilo deu-me um calor, e a verdade é que na altura víamos ondas, Carcavelos não viam ondas e foi só a partir dos 6 anos quando nos mudávamos para a Praia Grande que eu comecei a interagir com o mar, comecei a brincar com o bodyboard, de repente comecei-me a pôr em pé numa precha de surf, depois em 2000 chegaram os Beach Games, que realmente envolviam a comunidade toda para levar para o mar, para jogar rugby, foi a partir daí que fui crescente, ganhei o meu primeiro campeonato no ano 2000 e comecei a seguir a ganhar campeonatos a nível nacional, tive sorte de ser paticionado desde muito novo e a partir daí abriu-se uma carreira, uma porta de potencial surfista profissional, mas realmente nunca imaginei que poderias chegar realmente a chegar aos 33 e ser surfista de um das grandes, não é? E viveres disso? E viveres disso, exatamente, foi muito, foi uma paixão que lidou, que acabou por desenvolver numa profissão. Tem duas questões sobre isso, sobre a profissionalização, já te vou perguntar, mas queria que me dissesses quando é que fazes a passagem dos Beach Games ali nas praias, nas ondas da Praia Grande e de repente pensaste, não, eu quero ir à procura de ondas maiores, estas ondas não são grandes o suficiente para mim, como é que atiraste para as ondas grandes? Ou foste atirado? É engraçado porque eu realmente questiono-me várias vezes como é que eu cheguei aqui, como é que é possível, não é? Olho para a minha evolução, olho para os meus primeiros passos no surf, eu realmente não era uma criança super aventureira, era aventureiro, mas sempre com receio, sempre com muita ponderação, tinha medo das ondas, tinha medo das pedras, e realmente eu tive um pressor na altura, João Macedo, que me ensinou a enfrentar os meus medos, ou seja, se eu tinha medo das pedras ele agarrava em mim, fazia-me andar em cima das pedras, se eu tinha medo das ondas ele agarrava na minha mão, não, nós vamos surfar, não vamos virar as costas. E isso foi um ensinamento muito importante para a minha vida, para a minha carreira e para onde eu cheguei hoje em dia, não é? Eu lembro perfeitamente quando eu cheguei a Nazaré, isto naturalmente em Portugal, tendo ondas grandes constantemente, Portugal realmente é um paraíso para o surf, é um paraíso para a evolução do surf, de certa forma, não é? Nós temos todo o tipo de ondas, desde a costa da Caparica, à Ericeira, à Nazaré, não é? Isto aqui é tudo um processo de evolução e realmente essas escadas estão à nossa frente e foi exatamente isso, não é? A pessoa começa a surfar em Crecavelos, passa para a Praia Grande, para a Ericeira e acabamos por nos aventurar para mares maiores até chegar à Nazaré, não é? E realmente eu lembro perfeitamente quando eu cheguei à Nazaré pela primeira vez, quando estava dentro de água para surfar as ondas, olhei para aquilo e disse, pá, isto é impossível, isto aqui eu já tinha surfado as maiores ondas do mundo, isto em 2014, tinha ido à Hawaii, tinha ido à Austrália, aos Estados Unidos, e olhei para a Nazaré do género, pá, isto é impossível, não dá para surfar estas ondas. Tive um sentimento do género, eu já estive nesta posição, eu já estive nesta posição de ter medo de enfrentar as ondas, não é? E realmente recordei-me como é que eu dei os meus primeiros passos de enfrentar o meu medo e foi exatamente com a mesma técnica, com o mesmo, não é? Lançar-me para a frente e seguir em frente e foi assim que eu comecei, começou esta carreira das ondas grandes, à volta de 2014, há 10 anos atrás. Pronto, mas na Nazaré. Deixa-me perguntar também um bocadinho aqui sobre a profissionalização, porque... Já estou a saltar passos? Não, 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 eu é que estou a voltar um bocadinho atrás, já tenho outras perguntas que vêm daí, é para eu não saltar esta pergunta, que é, queria que falasse um bocadinho sobre como é que foi esta decisão de profissionalizares como surfista, porque, enfim, não é só o enfrentares uma profissão que é relativamente incerta e em que nem toda a gente se ingra, é também dizeres aos teus pais, pá, eu não vou ser médico ou advogado, vou ser surfista. Fala um bocadinho sobre os obstáculos que tiveste que ultrapassar, para chegares aqui, ou se achas que não foram de toda obstáculos, que a coisa acabou por se encaixar sempre um pouco por ela própria? Para mim nunca foram obstáculos porque, para mim o surf sempre foi uma paixão, mesmo que não se tornasse uma profissão, a paixão sempre esteve lá. Eu acho que a profissão foi uma consequência da paixão e foi assim que eu levei a minha vida toda, mesmo quando fui vice-campeão europeu, quinto no mundial, até aos meus 18 anos, eu realmente não acreditava que seria possível viver deste desporto e os meus pais também não. Na altura o surf, ser surfista profissional, não havia tal coisa como ser surfista profissional. Sim, mais essa, mais essa coisa de surfista profissional não existe, aqui em Portugal não é possível, não é? É verdade. Nós fomos realmente a segunda geração, assim dizer, de surfistas profissionais em Portugal. Mostrar a Portugal que existem surfistas profissionais nacionais a concorrerem com os melhores do mundo. Sem dúvida alguma que o pioneiro foi o SACA, não é? E nós acabámos por criar aqui uma, isto acabou por ser um efeito pirâmide, não é? Em que o Tiago abriu as portas, qualificou-se para o circuito mundial, as empresas, grandes empresas, EDPs, meios começaram a investir no surf, turismo de Portugal e depois nós fomos assim o seguimento dessa pirâmide, não é? De repente já não era só um, era o Vasco Ribeiro, era o Kikas, era eu e começámos a aventurar pelo mundo, a fazer frente aos melhores do mundo. E pronto, realmente foi um processo complicado, não é? Explicar aos meus pais, não, eu não quero ser o... A bem académica ou o que for... Exatamente, não é? Não quero... Os meus pais são académicos, assim dizer, não é? É difícil explicar aos meus pais, não é? Eu quero ser atleta, não tenho... Não tenho ninguém dentro da minha família que tenha sido atleta, principalmente no meio do surf, não é? Que tinha na altura, era computado de uma forma negativa, não é? Estava associada à boa vida, às drogas ou, não é? E realmente foi um período de transformação para o desporto e foi a altura certa, não é? Nós realmente conseguimos elevar o surf nacional para outro patamar e depois veio a Nazaré e realmente aí começou a passar para outro universo, não é? Hoje em dia o surf é um desporto credível, não é? Com bastantes apoios e, pronto, e é um orgulho ver essa evolução, de certa forma, fazer parte dessa evolução, fazer parte da transformação do surf nacional, da transformação da Nazaré e do impacto que a Nazaré teve a nível global. E realmente é incrível, não é? Ver o surf nacional ser reconhecido a nível internacional. 35 mil questões só dessa resposta e já lá vamos e eu vou fazê-las todas. Mas ainda este ano estávamos, quando falámos, já falámos antes, a propósito do Tudor Towing Challenge, comentavas que as pessoas olham para os surfistas de onda grandes como os super-heróis sem medo. Mas não é nada disso, dizias tu. Nada disso. O medo existe. Como é que isso se ultrapassa? Não, eu acho que o que é importante transmitir é que o medo está presente em todos nós, não existe tal coisa como um super-herói desde um surfista, desde um gestor de uma empresa. Todos nós somos confrontados com o medo, é só a forma como lidamos com esse medo que nos transformam na pessoa que somos, não é? Eu acho que isso é super importante porque eu próprio sofri disso. A minha vida inteira olhava para os surfistas, sejam competidores ou surfistas de ondas grandes e pá, como é que estes gajos não têm medo, não é? Destas ondas enormes. E quando me tornei um deles comecei a perceber que realmente toda a gente tem medo. E aqueles que dizem que não têm medo estão a mentir. Acho que faz parte, faz parte, é um processo de evolução, um processo de sair da sua zona de conforto, não é? Acho que o nosso pior inimigo é realmente a nossa mente e acho que é importante transformar esse medo em força, não é? Para conseguir ultrapassar essas barreiras e conquistar os nossos maiores sonhos. E foi assim que eu cheguei onde cheguei hoje em dia, não é? Como falavas há pouco até, que era, tinhas medo e arranjaste uma maneira de dar a volta. Olhaste para a Nazaré e disseste, isto é impossível. Depois pensaste, não, mas eu já estive aqui antes, eu consigo. E de facto é isso, é transformar um medo que podia ser um handicap numa força. Numa força, como tu nesses. Where is your fuel. Exatamente, exatamente. E há uma coisa aqui que eu vou aproveitar de uma resposta que não foi exatamente desta, mas que eu me lembro que falaste, que é mitigar o medo também tem a ver com uma preparação. E eu queria saber que tipo de preparação é necessária para se surfar as ondas grandes, porque eu acho que nem toda a gente percebe. Preparação. Sim. Porque tu não vais para lá como vais para um bom andar na cabela? Claro que sim, acho que tudo na vida, não é? Ao longo da minha carreira, se houve algo que sempre existiu, é preparação. Acho que tudo em que tudo o que fazemos, o nosso maior amigo é realmente a preparação. E no surf das ondas grandes é exatamente igual, não é? Principalmente quando estou a surfar ondas enormes que estamos a lidar com uma força da natureza que não foi medida... Sim, 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 sim. ...com uma força humana, não é? Nós estamos ali tão no limite do que é fazível e do que não é, não é? Porque realmente aquelas ondas quando quebram têm toneladas e toneladas de água e se caem no sítio errado podem causar todo tipo de acidentes. E realmente eu quero ter a certeza quando estou a enfrentar as ondas da Nazaré que estou o mais bem preparado possível. Seja fisicamente, seja psicologicamente, seja em termos de trabalho de equipa, não é? Coordenação, diálogo, estratégia e equipamento. É super essencial uma pessoa estar em cima do acontecimento e é daí que vem a confiança também para ultrapassar todos os medos que nós tenhamos, não é? E a verdade é que cada vez o medo acaba por estar sempre presente, seja na primeira temporada ou nesta temporada que vem aí, não é? Quando nos aventuramos no mar, cada ano temos ondelações maiores, cada ano há uma superação maior e isso está acompanhado de haver medo, não é? E é bom para não estagnar também, para a pessoa para não ficar muito confortável. Exatamente, exatamente. Também para saber onde é que são os limites, onde é que nós estamos a ultrapassar os limites, não é? Acho que quando estamos a ultrapassar os limites é importante também ter uma estratégia, analisar como é que podemos ultrapassar os nossos limites da forma mais segura. Posso te pedir para explicares também de uma forma mais prática? Estávamos a falar desta preparação e eu acho que as pessoas que só estão se calhar habituadas a ver algumas imagens na internet quando as ondas acontecem, aquelas coisas míticas do farol e depois a onda e depois o surfista a descer, mas não consegue perceber que esse surfista tem uma equipa de mais 5 ou 6 pessoas, algumas estão na água, outras estão no farol. Tu não vais com o fato neo-aparante que compraste ali numa loja de surf, tens um fato especial. Posso te pedir um bocadinho para falares sobre a parafernália e a logística que é necessária para tu estares dentro da água com a maior segurança dentro do possível? É assim, o desporto tem evoluído bastante nos últimos anos. Nós queremos minimizar o risco ao máximo. Nós obviamente queremos puxar o nosso limite, queremos fazer as maiores ondas da nossa vida, mas a nossa prioridade é voltar à terra. A forma mais segura possível. Ou seja, em 2010 havia muitas pessoas que estavam a morrer, não é? No surfotão das grandes e a comunidade juntou-se, uniu-se para transformar o desporto, para torná-lo mais seguro. Desenvolveu-se certas tecnologias como um colete que nos ajudam a vir à superfície e também a própria segurança à volta da equipa tem sido um desenvolvimento constante até, não é? Porque realmente quando estamos no mar, estamos a lidar com a natureza. A natureza é inconstante, é imprevisível, principalmente na Nazaré, não é? São ondas a vir por todo lado e é difícil montar uma estratégia à volta da natureza. Para prever tudo, para prever tudo, não é? Só consegues montar a... Sim, e uma pessoa quando fala de uma estratégia sobre uma constante, não é? O mar é tão inconstante, é tão imprevisível, que é difícil de controlar todo, é difícil de controlar a natureza. E realmente, hoje em dia para surfar as ondas da Nazaré, e foi aí que a Nazaré também revolucionou o desporto, na Nazaré só é possível surfar estas ondas com uma estrutura. Antigamente era o surfista e a onda grande, não é? Em busca da maior onda. Hoje em dia surfar as ondas grandes, surfar a Nazaré, requer uma equipa de... Estamos a falar de... Uma equipa de segurança, normalmente são três motos de água, a assistirem-nos dentro de água para ter certeza que essas coisas correm mal. O jet ski está logo ao nosso lado para fazer os pick-ups, não é? Para não irmos parar às pedras. Depois temos um spotter que está no farol a comunicar com a equipa dentro de água e depois temos uma equipa de logística. Ou seja, estamos a falar de cinco a dez pessoas que estão focadas naquele momento para que corra tudo bem. E é super importante, não é? As pessoas metem muito foco no surfista que surfa as ondas, mas a verdade é que uma pessoa... É tudo uma equipa. Exatamente. Uma pessoa só é tão boa quanto a equipa com que trabalha, não é? E realmente nos últimos anos temos tido bastante sorte, temos estado a desenvolver aqui uma equipa muito forte que, pronto, tem trazido bastantes resultados. E acima de tudo criar confiança, não é? Porque tens de ter confiança na equipa. Acima de tudo. Acima de tudo. Estás a confiar a tua vida, não é? É tudo. Fazes tudo parte. Estávamos a falar sobre a Nazaré e eu acho que é conhecido o teu discurso sobre como as coisas mudaram para o surf nacional e como a Nazaré teve um grande papel nisso. Aliás, eu acho que a frase que ressoa mais é, falas sobre Portugal como, nós agora temos um lugar na mesa. Ou seja, nós temos ali, podemos discutir. E não só na Nazaré, como estavas a falar, temos Peniche, temos Ericeiro, enfim, temos uma série de spots que se tornaram um palco do surf, não só nacional, mas também do surf internacional e eu queria perguntar-te o que é que achas, acho que já falaste um pouco sobre isso, o que é que contribui, tem contribuído para isso e também como é que nós podemos crescer aqui de forma sustentável? Assim, tem sido incrível, como eu disse há pouco, o desenvolvimento do surf nacional a nível internacional, não é? Quando eu comecei a fazer surf, pá, viajámos pelo mundo para ter... Ter um pequeno acesso daquilo que é o desporto do surf de ondas grandes e a verdade é que éramos um país pequeno, ninguém queria saber de nós, o surf português não era relevante a nível internacional e realmente o acesso era limitado, não tínhamos precheios de surf, não tínhamos fotógrafos, não tínhamos nada e é sempre bom ter, não é, um ponto de contacto, além de te possa ajudar a introduzir-te pelo mundo fora, no surf internacional, no ondas grandes. Ver esta evolução de onde Portugal estava e onde está hoje em dia, antigamente nós dormíamos na praia, no Havaia, não é? Apanhámos o voo e íamos para a praia. Uma pessoa ter um conforto, ter contactos que me possam ajudar é completamente diferente. Hoje em dia Portugal tem nome a nível internacional e realmente ajuda bastante. Sinto quase que houve aqui uma mudança, não é, o epicentro do surf internacional mudou de lugar, não é, teve durante décadas, o Havaia foi o foco e entretanto a Nazaré tornou-se o foco. Antigamente nós íamos para o Havaia passar temporadas para aprender coisas sobre o surf, onde as grandes e hoje em dia as pessoas vêm até Portugal, até a Nazaré, passar temporadas para fazerem evoluir o seu surf. Realmente é um orgulho ver essa evolução e ver até que ponto é que chegou, não é? É uma altura realmente muito especial para Portugal e acho que não é... Não é o acaso, não é aleatório. Sim, acho que foi uma evolução transversal, não é? Acabou por ser para Portugal inteiro, não é? Portugal está no mapa a nível internacional, não só pelo surf, mas também gastronomia, pelo turismo, pelo país incrível que nós temos e é incrível como é que aconteceu tudo ao mesmo tempo, não é? Acabou por ser um... que é a revolução da internet que meteu Portugal no mapa, não é? Claro, claro. Desde a culinária, às praias bonitas que temos e às ondas grandes e pronto, tem sido incrível. Queria perguntar-te, aproveitar esta resposta para te perguntar sobre... isto dá-me tantas perguntas... O papel... queria perguntar-te sobre o papel do surfista nessa visibilidade. Porquê é que eu estou a perguntar isto? Um, porque estávamos a falar sobre... e ainda tenho algumas perguntas sobre o crescimento do surf em Portugal, que eu acho que tu és a pessoa ideal para responder sobre isso. Mas antes de ir lá, queria falar sobre o papel do surfista nessa visibilidade, porque há pouco estávamos a falar das ondas grandes de Nazaré e até falar... Já falámos antes sobre o papel do Garrett ter surfado a onda e ter trazido alguma visibilidade. Mas não só o Garrett, tu próprio tens o Von Prott no YouTube, tens também sido um rosto dessa visibilidade. Acho que és dos poucos surfistas que, de facto, faz um papel de marketing em torno do surf e da comunidade surfista. Ou seja, não te importas nunca de dar a cara para exponenciar essa visibilidade. E eu queria perguntar-te como é que os surfistas podem ajudar a exponenciar da melhor maneira essa visibilidade e se tu te sentes o embaixador dessa... É muito engraçado, porque o meu pai, quando vieram morar para Portugal, o meu pai tinha vivido 30 anos em Hollywood. E eu cresci a ouvir as histórias todas, pá, as Palmeiras, Venice Beach, Santa Mónica... Mas ele sempre disse que Portugal é o centro do mundo. Isto há 30 anos atrás. Dizia-me, Portugal tem a maior potência europeia que não está a ser explorada. E eu viajei e eu ficava assim, mas como assim Portugal é o centro do mundo? Tu que vens dos Estados Unidos dizes que Portugal é o centro do mundo. E isso é óbvio hoje em dia, não é? É óbvio. Hoje em dia olhamos, pá, obviamente Portugal está a florir por todo o lado, não é? Seja atrás da cultura, da culinária e do surf. Mas antigamente não era o caso, não é? E, pá, era tão simples, não é? Temos um clima incrível, temos praias incríveis, é um país seguro. Estamos a uma hora de África, estamos a três horas de Londres, estamos a cinco horas dos Estados Unidos. Portugal é o centro do mundo. E eu realmente, com muito orgulho, viajei ao mundo a falar de Portugal, a dizer, pá, Portugal é o centro do mundo. As pessoas olhavam para aí, where is that? Brasil? E realmente para mim é um grande orgulho poder levantar a bandeira portuguesa à volta do mundo e chegar aos países e falar de Portugal e já não ser um país rejeitado, de certa forma, não é? Portugal está na boca do mundo. Toda a gente, em qualquer lado que se vai hoje em dia, fala-se de Lisboa, fala-se de Portugal, fala-se de Nazaré. E realmente ver essa evolução é incrível e fazer parte dessa evolução. E, pronto, as pessoas criticam, de certa forma, que Portugal está a ser invadido por turistas e estrangeiros. Mas para mim é um orgulho poder representar Portugal, ver as pessoas verem o valor de Portugal. Porque cada vez, as pessoas esquecem-se que cada vez antes de trás nada era assim, não é? Andava-se aqui por Lisboa e isso tudo destruído. E, realmente, Portugal é uma capital. É uma capital ao mesmo nível de Londres. Deixa-me aproveitar essa parte de que estás a falar do turismo e só até um bocadinho para falar sobre... E, obviamente, que é um orgulho. Deixa-me só dizer uma coisa. Claro. O meu pai sempre disse, epá, tu tens de ser um embaixador de Portugal. Isto está há 20 anos atrás. Tu tens de ser um embaixador de Portugal. E, realmente, para mim é um orgulho, hoje em dia, ser um embaixador de Portugal, a trabalhar com o turismo de Portugal, a fazer vídeos, a promover Portugal. Porque, realmente, é uma concretização de um processo, não é? Passado 20 anos, poder estar a representar o meu país e ser reconhecido por tal, acho que é incrível. E a concretização de uma profecia que o teu pai fez, de certa maneira. Que eu acho que isso é extraordinário. Mas, agora, por causa de que estás a falar dos turistas e tudo mais, queria também falar aqui um bocadinho sobre... Estávamos a falar há pouco deste crescimento do surf e só queria perguntar-te se achas que há também aspectos negativos. Ou seja, em termos de aspectos negativos, se há alguma saturação de uma Nazaré ou de praias ou assim, que tu sentes que pode ser mitigada ou que, quando crescermos, temos que pensar também nisso. Nas infraestruturas, ou seja, tentar perceber que temos que fazer acompanhar com infraestruturas... Não, claro que sim. Claro que sim. Eu acho que nós estamos a passar uma fase de dores de crescimento, não é? Realmente estamos a ter muito... Portugal está-se a tornar um epicentro de investimentos, de desporto, de turismo. E a verdade é que, realmente, o país está a beneficiar-me, mas as classes mais baixas não estão. E, realmente, é complicado, não é? É complicado ver aquilo que se passa em Portugal, a crise da habitação, os meus amigos ficarem sem casas, não conseguirem acompanhar as rendas. Mas a verdade é que, em Portugal, há mais oportunidades do que nunca. Se calhar há 10 anos atrás, ou há 15 anos atrás, nunca na vida se diria que, como a GQ, Portugal é a edição favorita da Europa. Hoje em dia, as pessoas não têm medo de dizer isso. E, realmente, é aí que está a oportunidade. Portugal está nos mapas. E, pronto, isso gera oportunidades para todos, para quem quer. Nada é incólme também. Há de sempre haver algumas coisas que depois têm que ser mitigadas. Mas, no panorama geral, a parte positiva é muito maior do que... Eu acho que, obviamente, em tudo há uma parte positiva e uma parte negativa, não é? A positiva é que, realmente, estamos no mapa do mundo. O negativo é que temos que tornar isso sustentável, não é? Para todos. E, realmente, acho que falar... Para que não tenhamos que sim. Sim, falar, as pessoas falarem, comunicarem, expor os seus problemas, ser tema já é o primeiro passo e acho que estamos, exatamente, nessa fase agora, não é? Agora é encontrar soluções. E, pronto, relacionado com o surf. Sim, obviamente que há mais pessoas dentro de água do que sempre, mas, não é? Acho que todos, seja uma Nazaré, não é? Olhando para uma Nazaré há 10 anos atrás e como está hoje em dia, é uma loucura das oportunidades que aquilo trouxe para aquela região. Antigamente passava-se pela Nazaré durante o inverno e não se via uma pessoa na rua. Hoje em dia passa-se lá em janeiro e as ruas estão cheias como se fosse verão, não é? Os restaurantes beneficiam, os hotéis beneficiam, o município beneficia, ou seja, as pessoas beneficiam também. E, realmente, é, de certa forma, um case study para ver como é que um desporto, não é? Como é que uma onda conseguiu transformar um município. Um dia fazemos uma coisa só sobre a Nazaré e ficas tu o nosso guia, fazemos um vídeo lá e falamos sobre isso. Aqui só um bocadinho à parte, que nem se esquece se isto é uma boa, se é uma pergunta ou não, porque tenho medo de estar a confundir. Quando estávamos naquele jantar da Tudor, tu estavas a falar de um projeto de uma escola que gostavas de fundar, ou estou errado? Eu acho que, eu sinceramente, acho que o surf é terapia, acredito profundamente que o surf é terapia, e acho que deveria, toda a gente devia ter acesso, pelo menos uma vez na vida, a ter acesso a essa terapia, não é? O surf acaba por ser um desporto um bocado elitista, não é? As aulas são caras, o material é caro, e acaba por segregar um bocado quem é que tem acesso a esse desporto ou não. E eu acredito profundamente que a terapia deveria ser de graça, não é? O acesso ao mar, o praticar desporto, e realmente é um sonho meu poder dar acesso um dia destes a todo o tipo de pessoas, ao mar das mesmas possibilidades que... Exatamente, e dar as mesmas possibilidades, da mesma forma que toda a gente tem acesso a um campo de futebol e uma bola de futebol, não é? O surf acaba por ser um bocadinho mais elitista nesse aspecto, e eu acho que cabe-nos a nós também de abrir essas portas e tornar o surf um bocadinho mais social também, não só... em todos os aspectos, seja como... Forma de terapia, ou como forma de esporto, ou como forma de formação. Além de tempo, o que é que te falta para concretizar esse projeto? Nós já trabalhamos com alguns projetos, Trabalhamos com alguns projetos, assim, não é? Nós neste momento estamos a criarmos um fundo que investe em talento. Nossa, a tua marca? Sim, é complicado. Pronto, juntamente com o meu agente, nós criámos um departamento dentro da nossa empresa, assim dizer, que investe em jovens talentos. O desporto está cada vez mais complicado, arranjar apoio, e nós queremos dar oportunidades aos jovens talentos a financiarem a sua carreira, não é? Coisas pequenas, não é? De pagar uma inscrição, pagar uma fisioterapia, e estamos a trabalhar com alguns jovens atletas que não têm as possibilidades, que não tiveram as mesmas possibilidades, que nós tivemos há 10 anos atrás, com marcas a apoiarem, e pronto, tentamos dar aqui um arranquezinho de um ponto de vista mais social, faz parte da minha essência, os meus pais têm vários projetos sociais, alimentar crenças em África, nós passámos o Natal a entregar presentes a pessoas desfavorecidas, a sem-abrigos, não sei o quê, por isso faz parte da minha essência, também... Um give-back, não é? De certa forma. De haver aqui um retorno, e nós estamos a trabalhar nisso, gostaríamos muito... Temos feito alguns projetos... Pontuais, assim, aqui e ali. Fizemos o ano passado com o Bondi, mas realmente gostaríamos de fazer muito mais. Cada vez que eu faço o... O ano passado fizemos o... Qual é que foi o... Como é que se chama? O Bondi Surf Sessions. Também fizemos o Bondi Surf Sessions o ano passado. E pronto, uma pessoa acaba por entrar tanto na autostrada da vida que acaba por não ver as saídas. Verdade. Mas, pronto, temos estado aqui passo a passo. É um sonho que tem que se concretizar num futuro. E eu espero que o facto de estarmos aqui a manifestar esse sonho, que eventualmente seja de forma energética ou de forma concreta de algumas pessoas que possam estar a ver e que queiram, sei lá, desafiar-te para um projeto deste só para continuar a tornar isto numa coisa que entre ela própria e velocidade cruzeiro em vez de ser umas saídas aqui e ali. Espero que isso aconteça. Mas, queria perguntar-te primeiro sobre a maneira como selecionas as marcas com as quais trabalhas. Porque eu sei que não trabalhas com muitas marcas, por isso, aquelas com quem trabalhas são marcas que te refletem, acredito eu. E então, queria perguntar-te, um, sobre a tua relação com a tudo, ali em que é que te identificas com eles. Como é que isto surgiu, não é? Por aqui, apesar de eu saber a história, por aqui em vídeo. E também, um pouco, como é que tu fazes esta seleção das marcas com quem trabalhas? O que é que procuras nas marcas? Assim, Tudor, para mim, a parecia com a Tudor fez todo o sentido, começando pelas minhas raízes suíças também, não é? É um orgulho poder representar uma marca que tem uma raiz tão grande ali em Geneve, que é onde a minha família cresceu. Também é um statement, de certa forma, não é? A minha família sempre duvidou do profissionalismo do surf, de alguma forma. E ver uma marca como a Tudor é investir no surf e poder representá-los. Tem sido incrível. Acima de ser um embaixador, sou um grande fã da marca, adoro os relógios, adoro o profissionalismo da marca, Born to Dare tem tudo a ver com surf, é o meu dia-a-dia nas ondas e tem sido incrível este percurso nos últimos anos. E uma coisa que às vezes as pessoas não sabem, pelo menos se forem pessoas que não leem a GQ, porque eu já mencionei isto, tu vais surfar com o Pelagos, não é? É verdade. Para mim é natural, não é? Da mesma forma que eu meto umas quilhas e meto um fato, meto também o relógio, não é? Acho que é super importante estar a par das horas, sendo que no surf, principalmente, temos sempre pendentes de ventos, marés, picos do suelo, assim dizer, e pronto, para mim, de certa forma, meter um relógio bonito como o Pelagos acaba por ser um, não é? É como se um gladiador fosse meter o fã e enfrentar as ondas. Warpaint. Mas é verdade, não é? Eu agora olho para trás e olhando para as ondas que eu fui surfando ao longo dos anos como o Pelagos, acaba por ser um relógio que é muito especial para mim, que é o relógio que eu ganho no campeonato em 2022 e tenho-me acompanhado nas maiores ondas que eu tenho surfado à volta do mundo e até já o pus de parte do género, pai, não posso perder este relógio, este relógio tem demasiado valor e a verdade é que as pessoas do meio perguntam, mas tu andas mesmo com o relógio? Claro que sim, está sempre, está pronto para a guerra, dá para tudo. Foi a primeira pergunta que eu fiz quando falamos sobre isso, era, mas faz com o relógio e tudo? Exato. Mas quando estás a descer, também fiz uma vez esta pergunta, mas não ficou gravada, que é, quando estás a descer uma onda, passa tudo, uma onda grande, passa tudo muito rápido ou passa tudo em slow motion? É incrível, acaba por ser um, é um state of flow, não é? É um foco extremo. Estás mesmo na zona, quando as pessoas falam, you're in the zone, isso existe mesmo, não é? É tanta preparação para aquele momento, é a ansiedade, é a adrenalina, é o medo, que acaba por, essas emoções todas reúnem-se naquele momento em que estás a descer a onda e é um momento foco em que estás a navegar e tentar encontrar as tuas linhas perfeitas e puxar o desporto, mas também não puxar demasiado para não acontecerem acidentes. E essa linha acaba por ser muito fina entre o sucesso e o falhanço e temos de estar super focados para que isso não aconteça, não é? Então, em termos de tempo, é um misto de passa tudo muito rápido e passa tudo muito depressa, isso é aquela coisa que não dá para medir? Acaba por ser... Ah, boa pergunta. Agora já estamos a meio da temporada, já passou a temporada aos meses, já não me lembrei exatamente da sensação, mas é, pá, é uma sensação, estás ali tão focado, pá, o mar, estás a ver o que é que está, o que é que está a acontecer à tua volta? Estás a surfar esta onda a 40, 50 km por hora, tentar traçar as linhas, pá, acaba por ser um momento que, pá, é rápido, passa tão rápido, mas é slow motion ao mesmo tempo, não é? Porque tu estás, pá, estás laser focused a ver o que é que está, o que é que está, o que é que a onda está a dar, o que é que a onda está a transmitir e tens de estar atento a todos os momentos, não é? E pronto, quando acaba, quando, quando cais, aí é que, aí é que passas para outra, outra dimensão. Outra dimensão. Há pouco estavas a falar sobre as marcas e a importância das marcas e o facto da visibilidade do surf em Portugal também ter trazido investimentos e eu queria só que falasses, mesmo que seja de forma breve, sobre a importância das marcas para a profissionalização de um surfista, porque de facto não se consegue trabalhar neste esporto sem que haja esse investimento, correto? É tudo na vida, não é? Não se faz, não se faz uma omelete sem ovos, acho que é preciso, é preciso de investimento, não é? Para, para estar 100% focado no desporto e realmente o surf em Portugal conseguiu dar o passo, porque realmente conseguimos ter, angariar marcas que tivessem interesse para dar o passo, não é? Principalmente hoje em dia ser surfista profissional não é só praticar desporto, não é? Tens de ter uma equipa toda por trás de comunicação e tudo custa dinheiro, não é? E realmente faz-me um bocado de confusão de ver, eu fiz parte de uma geração que houve esse apoio, não é? No surf, assim, nunca há muito apoio financeiro, mas não é alguém que te apoia, que paga as despesas para ir viajar para estar a competir contra os melhores do mundo. Hoje em dia, olha em volta, dos melhores surfistas da minha geração estão sem patocínios, as novas gerações estão sem apoio para treinarem, para focarem 100% no surf e realmente magoa, não é? Ver que a nossa nova geração do surf está a ser fragilizada por falta de apoio e há aqui uma lacuna no mercado, não é? Realmente há marcas muito grandes a investirem no surf, seja as EDPs, seja os turismos de Portugal, as Tudor, Porsche, estão todas envolvidas no surf, mas no nível em que o surfista já está mais maduro, nas fases de formação não há grandes marcas a investirem na fase de formação e sem formação não há não há o não é o next step do surfista profissional, por isso. É aí que a tua escola vai entrar. É aí que o teu projeto vai entrar. Sim, estamos a fazer o melhor que podemos, de certa forma estamos a reverter uma pequena porcentagem dos nossos lucros, aliás, dos lucros do meu agente, 100% dos lucros do meu agente vão exatamente para essa formação, para apoiar jovens atletas, para darem o passo, para sentirem uma estrutura, não é que seja muito, mas dá para pagar umas inscrições, dá para ajudar numa viagem ou outra e esperemos que possamos crescer isto aqui que passa para outro nível, que seja um fundo realmente, que haja investidores, que tenham um carinho pelo surf, que tenham um carinho de Portugal, que queiram investir no futuro do desporto em Portugal, começando pelo surf e talvez passando para outros desportos, mas realmente a fase inicial do desporto é complicado, não é? Seja no golfe, seja no ténis, seja no surf, não é? Até haver alguém acreditar profundamente em ti, há um espaço muito grande que tem que ser preenchido e obviamente que só chegamos lá com algum investimento e paixão, obviamente, paixão pelo desporto, uma pessoa tem que fazer as coisas pela razão certa e realmente foi o que ajudou neste caminho longo, não é? É a paixão, não é? obviamente que uma pessoa passa como atleta por altos e baixos, passei por muitos momentos em que passei mal e realmente a paixão por aquilo que fazemos é o que... É muito fácil nós agora olharmos e pensar uau, chegou aqui e esquecermos que há um caminho todo por trás, não é? Que é feito de altos e baixos. Sem dúvida e é isso realmente a carreira de um atleta é feita de altos e baixos e a maior parte das pessoas não realiza. Não é que eu esteja no alto neste momento, bem pelo contrário, estamos sempre preparados para estar no baixo e para reconstruir outra vez para chegar a um alto e os altos acabam sempre por ser bastante curtos, não é? E only as good as the last result. Uma pessoa vence e no dia a seguir já é esquecido e não é só no surf, é em todos os desportos, não é? Sim, sim. E geralmente o público geral tem memória curta. Mas tens que acreditar que o percurso que vais fazendo vais fazendo para te dar alguma estabilidade, não é? Por isso isso é importante. E lá está. Eu acho que também se resume tudo a paixão, como falavas. Sem dúvida, sem dúvida. E acho que foi uma das grandes vantagens na minha carreira. Eu comecei a fazer surf, comecei a competir, comecei a praticar todos os dias loucamente porque era completamente apaixonado pelo desporto e era aquilo que eu queria fazer. Não para ser famoso, ter dinheiro, ser profissional de surf, não. Ter patecinhas, receber roupa, não. Era só para teres continuar a fazer aquilo. Exatamente. É só para ter... É uma história engraçada dos meus pais, uma altura que eu estava a fazer contas assim, mas o que é que eu posso trabalhar para continuar a fazer surf? Eu todos os dias acordava às 6 da manhã para ir para as aulas e via os homens do lixo ali a apanhar em lixo às 6 da manhã e disse, pá, este é o trabalho que eu posso fazer para fazer surf. e quando os meus pais me querem andar assim para o tapé para me manter humilde quando eu preciso, todos nós precisamos de vez em quando, eles dizem-me, você me contou-me sempre esta história, lembras-te daquele dia que estavas, caminho da escola e não sei o quê e estavas a ponderar em ser homem de lixo para continuares a fazer surf. E eu lembro. Temos uma costa cheia de ondas, mas fala sem construir uma piscina de ondas e eu queria saber qual é a tua posição em relação a isso. Se achas bem, se achas mal, se és um daqueles puristas que achas que não... É assim, piscinas de ondas são necessárias nos sítios certos. Eu acho que piscinas de ondas vão revolucionar o mercado por completo. De repente, vamos ter acesso... Um dos grandes problemas do surf é que nunca temos chegado às cidades. Ou seja, quando eu era paticionado pela Nike, o Nike Skate ganhava sempre o Nike Surf porque praticar skate em Paris, em Barcelona, em Londres, era fácil. Ninguém pratica surf em Paris, em Barcelona. Entretanto, as grandes cidades estão todas a abrir piscinas de ondas. Ou seja, as pessoas, as grandes cidades vão ter acesso ao surf pela primeira vez. Ou seja, vai fazer crescer o desporto, vai fazer crescer as nações. Ou seja, de repente, vamos ter uma geração da China altamente competitiva, da Alemanha altamente competitiva e não só os países costeiros. Ou seja, isso vai ser revolucionário. No meu caso, como surfista de ondas grandes, nunca vai haver uma onda grande numa piscina de ondas, mas vai virar os olhos para a natureza. E para novos nomes do surf, que se calhar estavam escondidos nas cidades. Exatamente. Em Portugal, piscinas de ondas em Portugal, acho que é... Acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. Acho que nós temos uma costa fantástica, temos muito boas ondas e pronto. Acho que haver uma piscina de ondas pode... Vai ouvir dizer que vai abrir uma em óbitos. Acho que é um complemento, não é? Acaba por ser um complemento. Temos ali Peniche, não é? Temos ali Atlântico e temos ali uma piscina de ondas que traz a consistência do que o mar não traz, não é? Eu acho que acabam por se comportar um ao outro, sinceramente. Acho que é um projeto muito fixe. Última pergunta. As ondas pequeninas para ti também são divertidas? Ou seja, no que diz respeito a ondas, não é o também que importa é o que se faz com elas? Eu adoro fazer surf. Para mim, surf é uma terapia mesmo. Provavelmente as pessoas só acham que eu surfo ondas grandes, mas para mim o simples facto de meter um fato e ir para dentro da água dar uma remada apanhar umas ondas traz-me tanta felicidade e realmente esses primeiros passos o mais básico do surf é o que tem mais impacto em termos emocionais e realmente é incrível surfar uma onda grande mas é tão incrível surfar uma onda pequena e uma pessoa voltar-me realmente aos primeiros passos do surf e pronto quando acaba a temporada de ondas grandes vocês nem imaginam a felicidade com que eu me agarro na minha prancha pequena e vou surfar uma onda de meio metro em Carcavel só libertar-me do stress todo porque a tensão constante está na Nazaré cuidar da minha equipa a todo momento as coisas podem correr mal deixar isso tudo para trás e simplesmente ir apanhar uma onda seja com a minha namorada seja com os meus amigos e relaxar é isso é isso a beleza do surf é essa a terapia do surf é essa a magia do surf e eu adoro eu estou bem obrigada obrigada Nick estamos boa 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 e aí o